A gente teve a honra de ter a presença nessa cypher da Luana Hansen e Souto MC, faz barulho aí! Show! Salve, Luana Hansen! Que dá... é complicado o EP nacional, né? Complicado, né? Mas a gente chega e faz um machocídio. A gente fazer o outro com que você lê o outro... Se precisou eu vou dedicar que as minhas não seja pesado Usado de abissão é louco pra nós serei ditado Aonde está escrito que vim? As apurte-nobes, são... Ser sincero com mim, mas é tão bom, me encolta O seu pau de relação Não faço qualquer comédia, Fala, Mota, queim golpe Nem tanto jeito no mundo, enfim, não é o handing off Se adora vir na queda, eu sou desejo de ser cada povo Enquanto o homem do feminino não é o que escolha Se você tá na parada, me avola toda minha choca Me faixa esse seu desempenho de bosta Corre de colomínio, mais panela e poradeira O turco é na piedra, na sabonete e as pireira Desperte o nome, presta o palco de merda pra voltar Que nem eu sou da R.I.P.O.S.A.R. Para falta de cariça, que ele é o incriminado Que me sinto em ativar Com a bomba, mas tanto fazer em copo e é do ioco Te pode deixar a conta normal e mandar pra todos Eu quero paz, mas tem que ser contra a falta Escute, nem não, que só a moral que tem a causa Tivita, foi bato, não tá pra mudar o c*** Contra a música e caba, ou não tinha falta no seu ego Olha o estúdio, imagina Agora são rajadas, é assim, até o c*** Você já não fecha, quando escolher eu sou mais Pra tocar na sua perda Simbrando o que eu já sei, manipulando as inteiras Comprimidas companheiras, com seus machos de matéria Sinal de estímulo, uma tortura psicológica A culpa é da vida, quase que de uma c*** A culpa é do seu cuzão Da faixa no C.P. pra v Snow Só c*** e o refrão Quer ser pra você, olha na unidade De um pouco ser mulher, sem elica Mas gigante que estupra Bata, ou teste todo dia E faz da minha s*** Até cadeira, a magia Eu não tava lá enquanto você decondia Tá ficando informação entre as fleques, as fleques Que é o meu patinante, não paga com a perda Seu potente, tá rogante, totalmente sem Verdadeira educação Sabe Zé Ruela, você vai entender Se não se não for velha de pé Se joga, nem se joga, vem de milhão Porque aqui você se afoga Na peonada das linhas, sem paz de poitos Rola a bosta, seu sol tá de estrada Isso é dia de merda Deixa os trouxos em panes, essa filha Só se lambra e encerra, só desviva Se você me pede a macho, isso serve pra capaça Aqui está macho, desculpa o esculacho Isso é veneno letal, sem aviso, sem pula Quando a se o rap tem a rede, é que se asia Nós por nove, é de um tempo, é interna da sabícula Papo de desconstrução, aqui só serve Pra sua mandíbula, é massagem sem desculpa Assume o que vou sentir, no estúdio Peito cheio da rua, a pautura Nosso deitado, contigo, nessas linhas Tem projetos, os seus projetos Dizem seu ponte, nas linhas, a brava Brasa, a bruxa, a multa pra calar Os ponte novos vão até que vai surto A corte nos consta logo A corte nos consta logo A corte de barra, e diz que aqui está Pelo divino, e só desprego a brisa E já custa a quebra de um pênis E já custa a quebra de um pênis E já custa o fim da vida, junto a seguir A gente aprende a enfeitar O homem da rua A gente aprende a enfeitar A gente aprende a enfeitar A da pretê fiscal só de foda Não é um dos super defensivo De falta conhecimento E eu tenho na valida Eu entemplo de MC Desperado, querendo sair no luto Contigo still patizado, nessa cultura do estudo Quem passa pela rättúcar, as trâns... ... Veras falhas, ideias feitas... ...Você tem muito ver... Eu falo na transminação, a Territoria Rota pra quem porta, não entende a diminuir Ó, pode ser de silenciamento, desmerecimento Vem cá, me escuta, né? Não é de consumo, querendo e polícia Ah, aí tá raro, vira louça Não, eu faço uma vez, eu me sinto Eu queria voltar pra trabalhar sem Era de uma cura, minha vida é organizada E veio fazer barulho, minha amiga fala mal E voltado também pede E aí, boa, você já vai sustentar, certo? Demais, demais Tá Aplausos